Bom dia, minha galera! Começando o vlog de hoje, de amanhã, não sei se vai ser o vlog de um dia, de dois, de três, de dez. Aqui, com essa cara meio inchada, estou morrendo de enxaqueca e eu já vou começar meu ritual da manhã. Já, na verdade, peguei até uma água, olha, e eu tenho que beber essa garrafa toda em jejum. Ela tem 700 ml. 650, eu acho, 700, não sei. Ela é bem mais do que 500. Só que hoje eu vou tomar ela com remédios, porque eu estou com enxaqueca e a mudança não pode parar. Sim, gente, a mudança não pode parar. Sim, gente, a mudança não pode parar. Galera, agora a bateria está piscando, então esse é o momento que eu vim planejar. 27 dias para a viagem, chegou o nosso crate, esse canal de transporte. E é muito importante você se atentar às medidas do cachorro. Por exemplo, Luna tem que sentar e ficar com três dedos de distância da altura da cabeça para o teto. Check. Ela tem que conseguir dar uma volta completa pelo corpo ao redor. E a caixa tem que ser certificada pela IATA, que é como se fosse uma organização que diz como você vai poder transportar seu cachorro. A gente está fazendo treinamento, a primeira vez de Luna dentro do canal, dentro da caixa de transporte. E a gente botou a comidinha dela e está deixando a porta aberta e segura para a porta não dar rebote, não balançar, não dar susto nela. Ela está estranhando a textura, dá para perceber, ela está escorregando um pouco e ela está estranhando isso. Eu botei um brinquedinho também de conforto, porém eu acho que não pode viajar nenhum brinquedo com ela na viagem. E a gente vai fazer treinamento da seguinte forma. Vamos deixar ela comer apenas dentro da caixa de transporte. Nessa primeira semana com a caixa aberta e depois, a partir da segunda semana com a caixa fechada. E ela vai dormir na primeira semana com a caixa aberta e a partir da segunda semana dormir na caixa fechada. Eu estou fazendo todos esses treinamentos com orientação do adestrador da Luna. Então, é muito importante você conhecer seu cachorro e ele ter um adestrador que possa te guiar. Mas, enfim, gente, é uma viagem internacional e provavelmente ela vai ter que ir despachada. A gente tem que fazer o máximo para dar conforto e segurança para nossos cães nesse tipo de translado. Né, mamãe? Ela não está muito preocupada de estar aí dentro, não. Olha a minha vida como está, gente. Só caixa. Mas, agora é o horário da janta e eu não estou com uma gota de fome. Daí eu vou fazer um café e ver o que é que vai rolar. Ela estava assistindo o vídeo da Vanessa Lino e daí ela estava mostrando como a mamãe dela faz a panqueca de banana. E eu sempre faço panqueca de banana e deu muita vontade de comer. Mas, eu estou sem fome, então. Vou comer, tomar um cafezinho e esperar. E olha a jacada à vista. O que é isso, Vivi? O bolinho de estudante que minha avó comprou para mim. É, então. A avó do Gui comprou o bolinho de estudante para a gente. Ela fala no mim. Eu vou dar só uma mordida, o resto é seu, tá? Olha para isso, gente. Que delícia. Jacando ao vivo. Muito bom. Então, o resto é seu. Só quero o meu café mesmo. Muito bom. Se você nunca foi à Bahia, nega, então vá. Porque lá tem bolinho de estudante. Muito bom. E como prometida, de mim para mim mesma, Eu vou fazer, agora estou fazendo, na verdade, as panquecas. E, gente, não tem erro. Um ovo para uma banana e duas colheres de sopa de aveia. E é assim que eu faço. Eu sei que tem outras receitas diferentes, Mas eu uso um ovo inteiro para cada banana E duas colheres de sopa de aveia. E aí, cada porção dessa dá para duas panquecas ou três. Que é a porção de uma pessoa. Então, como vai comer eu, o Gui e a avó do Gui? Eu fiz três bananas, três ovos e seis colheres de sopa de aveia. Matemática simples. E eu faço, geralmente, na panela que tem teflon. E essas duas tem. Só que elas estão com o teflon meio zoado. Então, eu estou preferindo botar um pouquinho de azeite, Porque meu óleo de coco acabou. E é isso, gente. Eu fiz o liquidificador também, Porque o meu mixer deu ruim. Ele queimou. Hashtag chateada. Vou levar uma cinta, porque ainda está na garantia. Galera, panquequinhas prontas. E elas podem parecer queimadas, Mas elas têm que pegar mais ou menos um ponto Para cozinhar bem com pouco farelo de aveia. Porque senão tem que aumentar a quantidade de farelo de aveia. E a gente não quer comer tanto farelo de aveia, não é mesmo? Daí, ela fica assim, mas não fica queimada, tá? Ela só parece que está um pouquinho mais passada. E daí, por cima, eu botei o Maple Syrup Light. Que eu trouxe nos Estados Unidos. Eu não sei nem como isso ainda está, tipo, durando. Na validade, ele está. Mas eu não sei como é que está durando isso por tanto tempo. Porque eu trouxe ele nos Estados Unidos em abril. Só que ele tem validade de ano. E, enfim, gente, eu amo isso. Esse daqui é o Light, com 50% de amêndo de calorias. Não tem manteiga. O sabor é natural e tal, total. Enfim. Então eu boto ele. Não é muito ideal. Você pode botar nada, tipo, apenas. Ou então fazer uma geleia, tipo, de fruta, sabe? Pegar o morango, cortar. Bota na água e ele faz uma geleia natural. Mas eu tinha meio Syrup em casa e estava com vontade de comer. E agora, vamos jantar. Bom dia, minha galera. Hoje eu vou começar mais um vlog pra vocês. Já comecei o vlog. Tomar de dar banho, vestidinha. Por quê? Hoje vai ser um dia agitado, diferente. Eu tenho reunião externa, geralmente, minhas reuniões. Opa, Luiz! Geralmente, minhas reuniões são presenciais. A gente está fazendo treinamento de crates com o Una já. Porque se ela precisar viajar no cannel, ela já vai estar acostumada. E é isso, gente. 8 horas da manhã. Acordei cedinho. Já estou em banho. Já meditei. Se eu preciso fazer meu livro da manhã, vou fazer ele agora. Estou pronta. Vou me maquiar no caminho. E vamos começar mais um dia. Faltam 26 dias pra nossa viagem pra Israel. Então, as coisas estão começando a apertar. Galera, já cheguei no local da nossa primeira reunião. Estou falando baixinho porque é uma agência de comunicação. E eu não posso falar alto porque tem pessoas trabalhando aqui do lado. E é isso. Não vou poder filmar a reunião com vocês. Mas queria dizer, cheguei. Galera, já saí da reunião. E foi uma reunião muito boa. Foi de alinhamento do meu job do carnaval. Eu estou sendo patrocinada pela Skin. Ai, gente, que felicidade. E a gente vai estar no trio do Coruja. No trio de Vete Sangão. Tipo, vocês não estão entendendo o que eu estou sentindo nesse exato momento. Daí, a gente teve alinhamento pra ver como é que vai ser a ação e tudo mais. Entregas, postagens. Coisa bem blogueirinha mesmo. Agora a gente vai voltar a almoçar. E a reunião que foi das 10h às 11h e pouquinha. São 11h30, 11h20 agora. Só que a gente vai parar no Rei da Pamonha. Porque eu quero muito tomar um suco de milho. Eu estou com vontade de tomar suco de milho já tem quanto tempo, Zy? Já tem um tempão mesmo. Ele hoje foi me acompanhar na reunião. Pra quem não sabe, gente. O Gui também trabalha comigo. Ele sempre trabalhou comigo. E até hoje ele trabalha comigo também. Então ele faz parte da equipe, do canal e do blog e tudo mais. O meu objetivo do dia hoje é dar um jeito nesse quarto. E eu acabei de almoçar. Não fui mais pra vocês ao almoço porque eu estou gravando diárias de dieta. Mas nem comi. Gente, está tudo meio errado pra mim, sabe? Então hoje vai ser um dia de botar a minha vida em ordem. Em meio ao caos, que é a mudança. Esse saco aqui, imenso, é de roupa para doar. Essas roupas aqui eu preciso guardar em saquinhos e já botar nessa caixa aqui. Que essa caixa aqui são das roupas que eu não vou usar nos primeiros dias. Por quê? Pra quem não sabe, a gente está se mandando pra Israel. E lá a gente já tem um apartamento certo. Eu não vou ficar falando isso em vida, então ninguém sabe. Só quem me acompanha no Instagram. Mas aí a gente já tem um apartamento meio que certo. Porém, esse apartamento só fica vago no dia 1º de abril. E não é mentira. Mas o apartamento só fica vago no dia 1º de abril. Peraí que meu óculos está muito sujo. Você se lava? O apartamento só fica vago no 1º de abril. E daí a gente vai pro Airbnb. Como a gente só vai ficar 6 dias, 6 noites no Airbnb, não vou desfazer caixa. Eu vou com uma mala que eu vou usar esses 6 dias. Eu e o Gui. Tipo uma mala de mão. Com roupa, sapato, higiene e tal. Uma mala de mão assim, tipo papum. E depois, quando a gente chegar no nosso apartamento, a gente vai desfazer caixa. Não quero abrir caixa, não quero deslacrar caixa. Então vai ficar tudo aí. E daí eu tô separando roupas que tipo, eu vou usar. Que são as roupas que eu já tô usando aqui no Brasil. Nessas primeiras semanas. E depois, as roupas que a gente vai realmente abrir as caixas. E tal, tal, tal. Quando a gente chegar no nosso AP. Então essa caixa é a última caixa nesse estilo. A gente já tem 4 caixas. Essa é a quarta. E uma mala. E a gente tem direito a 3 malas cada um de 23 quilos. Eu acho que são 23 quilos. Pode ser 32. A gente pode perder um pezinho no meio do processo. Porém, a gente preferiu não arriscar. Então a gente vai fazer de 23 mesmo. Porque a gente ainda não sabe que companhia aérea a gente vai. Porque quem emite a nossa passagem aérea é ou a agência judaica ou uma ONG. E a gente optou por ir por uma ONG. Porque pra quem não sabe, a gente tá indo pra Israel com vários benefícios. Pelo Gui, ser judeu e ter direito à lei do retorno. E depois a gente vai gravar o vídeo só falando sobre isso. Mas enfim. Preciso gravar recebidos pros stories. Arrumar essas roupas. Bota as coisas de doar numa caixa. Porque o saco tá rasgando. E organizar as roupas sujas, limpas e tal, tal, tal. Então, mãos à obra. Eu tô aqui com quatro garrafas de água pra encher. Porque eu tinha quatro garrafas de água aqui em cima. O quarto tá bem mais apresentável. Ele nunca vai ficar 100% por motivos de... Estamos em mudança. Então, tem caixa de coisa pra doar. Caixa de coisa pra arrumar. Eu tenho que separar a caixa das coisas que minha mãe vai levar pra mim em Israel, em outubro. E enfim, gente. Tô ficando azuretinha já. Vou descer essas garrafas. Enchê-las. Deixar algumas na geladeira. Já subi com uma. Porque eu gosto de deixar uma água sempre à disposição, sabe? Pra beber bastante água. Daí eu vou gravar. E pronto. Bora lá, gente. Bora descer com esses babies bem aqui. E hoje não é um dia muito feliz. Aqui, a cadelinha daqui morreu. Ela já tinha 14 anos. Ela tava bem velhinha. Mas ela teve um cálculo renal e não aguentou. Então, eu tô meio borocochou. Então, se vocês me virem mais ou menos assim, vocês já sabem o motivo. A gente tenta ficar animado, mas dói. O bichinho faz parte da família, gente. Já chorei, já desesperei. Agora eu tô achando que foi pelo melhor pra ela não ter sofrido tanto, né? Pelo menos. Eu tô aqui com o meu Mauridão. E o bichinho, o que é que eu tô fazendo o dia todo? Todos os dias. Olhando coisa de casa lá de raro. Olhando site de coisa de casa, gente. Eu não quero outra vida. Eu só quero olhar site de coisa de casa. E agora a gente vai juntar uma sopinha. Mas todas as minhas refeições eu mostro nos diários de dieta. E vocês já estão cansados de saber. Eis que o dia acaba e você tá assim. Olha esse cabelo, gente. Nem sei se tá fumando direito. Olha esse cabelo. Olha essa pessoa. Olha essa cara. E agora são 10 horas da noite. E eu tava trabalhando até agora. Tava ter uma olhando na cama. Guilty. Mas... Enfim, gente. A gente faz o que a gente quer. Como a gente pode? Aí eu quero tirar essa maquiagem da minha cara. Porque eu tô com ela desde 8 horas da manhã. E chega. Bora tirar essa maquiagem. Pra finalizar o nosso dia vindo do Walking Dead. Porque hoje é quarta-feira. O episódio estreou no domingo. E eu não assisti até hoje. Porque eu não tô tendo tempo. Então, de hoje não passa. E eu tô na vibes de acabar tudo que tem em casa. Daí, isso daqui é o restinho do meu demaquilante de óleo da Biore. E ele é muito bom pra demaquilar o rosto. Mas ele não é tão bom assim pra demaquilar o olho. Só que a gente vai usar o quê? Ele mesmo. Porque eu preciso acabar tudo que eu tenho. Eu tô no desespero de acabar tudo. Quase tudo que eu tenho. Até o dia 30. Tipo, que tem assim, restinho. O que tá pela metade e tudo mais. Eu vou doar pra minha mãe. Pra minhas primas. Mas o que ainda, tipo, tá no finalzinho. Eu não vou doar uma 3 gotas de óleo, né? Então... A gente esfrega bem ali na cara. Engraçado. Quando eu fico com sono, muitas pessoas falam aqui. Nossa, se força mais peida. Não, gente. Quando eu fico com sono, eu fico muito elétrica. Não sei explicar. Tipo, eu fico acelerada. Eu fico meio parecendo bêbada. Eu fico meio doida. Até eu dormir. Tipo, meu corpo fala. Tipo, gasta logo essa energia. Vai dormir, zorra. E aí, eu fico assim. Ai, mas, gente. Não repara, tá? Quando eu falei no meu aniversário. Um posto lá na comunidade. Aqui na comunidade do YouTube. E vocês vão ver. Tá, porra. Vocês vão ver do que assim? Filtro? Vocês só não veem mais sem filtro. Porque aí o YouTube não deixa. Porque senão... Pronto, gente. Doni. Agora eu vou enxaguar. Ó. Ela vai derretendo tudo. Porque o Maurício já tava esperando. Ele já deve estar tipo... Mô. Bora lá. Gassi. Vim. Então. Mas, ó. Tirou até o rímelzinho. Só não convido você. Porque você não presta. Convido todo mundo para a minha festa. Tomei banho. Tô cheirosíssima. E agora eu vou dormir. Tô finalizando o vlog no banheiro. Mas tudo bem. Se vocês gostaram desse vlog do dia de hoje. Que foi um dia de reunião. Um dia meio girlbós. Um dia meio tipo... Tudo cheio de coisa para fazer. Dá muito like. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Um beijo. Com a tampa da câmera. Amo vocês. E tchau, tchau.